Olha aí minha gente, Vila Isabel! Meu samba entra feliz na academia E faz um elo com os imortais Tira os partões e veste a fantasia Deste meu sonho que traz zinhazinha Zinhazinha passeando na lideira É tempo de namorar Esmeraldas colorindo as bandeiras Enfergonhando o luar De onde vem, vem da cascata Uma sinfonia divinal Se se ferir, se amando A trevo festejando em ritual Zandaia canta na jurema O arco-íris contra o céu de iracema E diz pra mim Zandaia canta na jurema O arco-íris contra o céu de iracema Gemidos na senzala Nos sertões o grito de dor O cangá se espalhando a rebeldeia Mas a poesia faz viver o amor No meu despertar No meu despertar Me vi tão criança Nos braços da felicidade Soltei meu balão Brinquei na ilusão Cantei e sorri sem maldade Mas eu queria, eu queria ser amado Tanto quanto é a Bahia Ser chamado de senhor Contemplar a Iaô O desabonchar do dia Mas eu queria, eu queria ser amado Tanto quanto é a Bahia Ser chamado de senhor Contemplar a Iaô O desabonchar do dia E a Bahia Meu samba É pra Feliz Academia Feliz Abel O Lelo vamos se montar Aí tá bonito, aí tá bonito Vira os fatores E testa a fantasia Esse é o sonho que traz Zinha, zinha Zinha, zinha Passe a dor da lenteia É tempo É tempo de namorar Vira o mais colorido O lelo e a ponteia Envergonhando no ar De onde vem? Vem marcada-feira Com uma sintonia tribal Ness 추ito Hel 총 Eavanhando no ar Envergonhando no ar De onde vem? Já vai a canta Já vai a canta Na torema Do arco e rio só No céu vira cêntiles Pra mim Já vai a canta Na Jurema Do arco-íris quando De Aldir a estrela Gemidos na Cessada Os serpões cobrindo De cor O canhado espalha da minha filha Mas a poesia De Durival Caim Baía de tantos outros imortais Baía de Rui Barbosa